99, 100. Hora de você voltar para o seu universo. Tá com medo de eu roubar a cena? Medo que me sirva com feijão e um belo vinho. Round 1, fight! Hora do show! Você perdeu isso aqui? Você perdeu isso aqui? Round 2, fight! Round 2, fight! Finish him! Round 2, fight! Woo! Ha! Friendship! Johnny Cage wins! Hora do show! Tchau! Tchau! Tchau!